Estou com Jesus, meu Senhor, vou vencer Jesus ama o céu, se as coisas lhe deu, lhes passa bem Há nada que temerei, pois eu vencei E tudo está só as ordens do meu bem Estou com Jesus, meu Senhor, vou vencer Jesus ama o céu, se as coisas lhe deu, lhes passa bem A nada que temerei, pois eu vencei E tudo está só as ordens do meu bem Amém Amém E alguém brincando falou que até o final dessa semana ia ter uma surpresa que ia ser assustador Amém 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 Posso entrar mesmo?